Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de gesto de empate e trago excelente notícia e também pra você se preparar porque a sequência vai ficar braba a partir da 3.6, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o link, é vídeo todo dia que diz o seguinte 100 novos personagens na 3.8, apenas cartas no TCG ou seja, só vai chegar cartas novas no TCG na 3.8 sem nenhum novo personagem, tá? Aí é o seguinte, 3.7 da história a gente vai ter uma missão da Yoimiya na 3.7 lembrando que a atualização 3.7 não vai ter uma região nova e sim vai ser uma região voltada pro Festival de Inazuma a gente tem um festival ali de Liyue, né? que é uma vez a cada ano e tudo mais, que a gente recebe muita gema e aí a gente tem o Festival de Inazuma, tá? E quando vem Festival de Inazuma sempre tem personagem de Inazuma pra pegar, tá? E aí é o seguinte a Yoimiya, ela faz parte de Inazuma e aí ela vai ganhar uma história ali na 3.7 então talvez, não tô confirmando nada talvez a Yoimiya vem na 3.7 talvez, tá? mas ela veio recentemente mas tudo bem, voltando aqui aí na 3.6 3.6 não é, 3.6 a Ganyu, tá? a Ganyu na segunda parte vai ter o Arco de Amos não vai ser o Arco do Tignari, tá? eu tinha falado no vídeo lá que o Lik tinha vazado que seria o Arco do Tignari mas não vai ser não vai ser o Arco de Amos até porque o Amos é melhor que o Arco do Tignari na Ganyu, tá? aí é o seguinte o Save War Primes fez o roteiro da 3.6 até a 4.0 por isso que você começa a juntar a Gema porque o bagulho vai ficar doido, tá? aí é o seguinte 3.7 a gente vai ter a Kirara dentro 4 estrelas, tá? essa Kirara não sei exatamente quem é eu sei que a gente tem a Momoka mas a Momoka a Momoka também é dentro a não ser que mudar o nome da Momoka porque eu não lembro dessa Kirara não mas tudo bem aí na 3.7 não fala quais personagens vai estar só fala que a Kirara vai estar lá com a estrela dentro, tá? aí a 3.8 não vai ter personagem novo e vai ter a reprise da Eula ou seja o rerum da Eula então pra você que tá esperando a Eula aí a Eula vai aparecer na 3.8 lembrando que o Kazurra também tá previsto pra 3.8 tá? e como eu falei pra aqueles que quer Eula e quer Kazurra fodeu e pra complicar mais ainda a 4.0 que vai ser Fontane vai ter um novo mapa obviamente Fontane e dois novos personagens ou seja se você juntar a gema da 3.7 ou seja se você não atirar na 3.7 e nem na 3.8 você vai conseguir obter esses dois novos personagens aí de Sumero Sumero não desculpa de Fontane que ninguém sabe quem é tá? então pode ser uma surpresa ou não por exemplo pode ser dois personagens foda e aí você vai chegar lá sem recurso se você atirar na 3.7 ou 3.8 né? então pensa bem junta a gema pode ser também que lance os personagens na 4.0 esses dois novos aí e você não tem interesse pode acontecer também mas lembrando que cada região a sequência de tiros fica mais difícil a 4.0 a 4.0 não Fontane a gente vai ter banner triplo tá? e a gente sabe que não dá pra obter tudo então começa a juntar a gema começa a ver se você quer os personagens mesmo porque Fontane eu tenho certeza que Fontane vai ser melhor que Sumero Sumero é uma região grande e tal mas não teve tantos personagens brabão assim de Sumero né? se você parar pra ver os personagens de Liu'e os personagens de Mondstadt de Nazuma é mais interessante do que os personagens de Sumero então Fontane na minha opinião tá até com mais hype do que Sumero na minha opinião tá? por mais que seja uma região de Hydra também é uma região com elemento importante também e tudo mais aí a gente tem que ver quais vai ser esses dois novos personagens de Fontane tá? porque eu creio que vai ser personagens da hora até porque a maioria que tinha vazado a galera gostou né? a galera hypou aquelas imagens aquelas imagens vazadas de Fontane daqueles 11 ou 12 personagens né? a galera gostou então começa a juntar gema a 3.8 a Eula tá voltando ainda bem como eu falei a Eula tava perto porque tem mais de um ano que a Eula não volta então obviamente ela tinha que aparecer assim como a Rutal e a Serre tinha mais de um ano também que não voltava e finalmente lançaram né? agora é a vez da Eula tá? então junta a chama de vocês não só por causa da Eula por causa do Cazuha não mas por causa de Fontane que além de ter novos personagens de Fontane vai ter o banner triplo tá? então vai complicar a vida de muita gente então galera vou ficando por aqui é isso aí até o próximo vídeo valeu!